A história começa na cidade de Guatemala. A 26 de dezembro de 1983, Josué Soto nasceu dentro de uma família composta de Ovidio Soto e Emma Hernandes. Sendo o mais velho de quatro filhos, foi instruído desde o seu início no ensino bíblico e aos 13 anos ele recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Quando ele era um adolescente de 14 anos, começou a pregar a Palavra de Deus na igreja em cultos evangelísticos que celebravam ao ar livre. Com apenas 17 anos, o Senhor abre as portas para pregar o Evangelho em muitas igrejas e campanhas evangelísticas em várias partes do território de Guatemala. Em 30 de julho de 2003, com a idade de 19 anos, juntamente com um grupo de 13 homens, foi ordenado como ministro do Evangelho de Jesus Cristo na Igreja Central de Ministério Cristão Vida. Este reconhecimento ministerial foi considerado um dos mais jovens de todo o país. Sem ter ultrapassado 20 anos, o chamado divino para anunciar a boa nova da salvação às nações é consumado e Nicarágua seria o primeiro país a abrir suas fronteiras para o Ministério Internacional. Seu serviço para Deus também tem se caracterizado por seu trabalho duro dentro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, ativando áreas como membro da equipe pastoral e ministerial, diretor de uma escola de liderança cristã, onde formou quatro grupos de líderes de diferentes idades, pastor da juventude, palestrante e plenarista no Congresso de Retiros. E seus sermões foram transmitidos pela TV de Sistema Cabo, rádio e internet. Hoje, seu alcance evangelístico e missionário se espalhou por Guatemala. América Central, Caribe. América do Sul. América do Sul. E você vai sair, diferente, quando você sai por essas portas Obvido para a glória de Deus Alabado seja o Senhor esta noite Aleluia! Tendo uma forte projeção para os cinco continentes da Terra nos próximos três anos Reportagem sobre os anos em que centenas de vidas que vieram a Cristo Também está envolvido na elaboração de seu livro biográfico Onde ele oferece uma visão geral de sua vida pessoal, família, cristã e ministerial Obra literária que procura transmitir o ensinamento de fé na nova geração de servos de Deus Na América Latina e no mundo É o diretor de operações do Ministério Evangelístico Internacional Vida ao Mundo Criada com o objetivo de alcançar com a mensagem da salvação Para milhões de pessoas em todo o mundo E para promover projetos de assistência social para os mais desfavorecidos da Terra Ministério que tem como principal frente de trabalho as cruzadas evangelísticas Que são considerados como uma estratégia evangelística poderosa ao mundo perdido Também serve como uma ferramenta para trazer um avivamento na vida espiritual das igrejas locais Em sua visão de trabalho Nesta oportunidade Nesta oportunidade Vida ao Mundo Tem a honra do povo de Deus de apresentar sua grande cruzada Tempos de Grande Coleita Evento que será realizado em setembro de 2015 no estádio de Vélez Sarnfield Em Buenos Aires, Argentina Onde se espera uma participação maciça de 50 mil pessoas por noite Antes dessa cruzada, uma série de atividades entre os quais estão contemplados Reuniões com centenas de pastores de diferentes ministérios denominacionais Dia de oração e intercessão Reuniões com autoridades locais Dia com atendimento médico e trabalho social Esse grande projeto de fé Que exige as nossas orações e trabalho extenso Tem um orçamento inicial de 100 mil dólares Dinheiro, através de um processo de verificação Irá diretamente para a renda das instalações Áudio de longo alcance Palco, iluminação Publicidade Mobilização logística Por isso, convidamos ao povo de Deus A fazer parte deste grande movimento de impacto evangelístico Na Argentina e muitas nações da Terra Onde o Espírito Santo estará encaminhando milhares de almas Ao conhecimento de Jesus Cristo Eres Tu, mi Jesus Todo o que necesito Mi alto refugio É a terça Tu eres mi paz E tu me sustentas Eres todo para mí Amém 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 Amém